E ora boas pessoal, aqui foi o ultimamente, estamos com mais um vídeo, pois é pessoal, estamos com mais um vídeo, mais um vídeo de uma série que vocês têm adorado no canal, eu também tenho adorado fazê-la, e antes mais nada, antes que vou dizer que pareço desanimado, alguma coisa assim, não, simplesmente eu estou a gravar este vídeo a meia-noite e 52, pessoal, e eu não posso estar aqui aos berros como normalmente estou, porque quando vocês veem a postas que há uns vídeos que eu gravo praticamente sempre de tarde, eu estou aos berros na mesma, ok pessoal, pronto, porque há muita gente que tem dito, ultimamente já não faço com aquela pica, com aquela cena, não tem nada a ver, simplesmente eu tenho que gravar os vídeos mais tarde, e não posso estar a borrar-se, não, meia aqui de choque-noite, puf, mas basicamente hoje estamos aqui para vos trazer outro episódio desta série de inventário de sonho, é verdade, a pouco e pouco estamos a conseguir construir aqui o inventário que eu queria desde sempre ter no CSGO, eu mais uma vez repito, eu não sei se vou ficar com todas as armas ou se vou acabar para vender algumas, porque simplesmente pode ser necessário dinheiro, não é, e para mim o CSGO não está em topo na minha vida, como é óbvio, eu amo jogar CSGO, adoro jogar CSGO, não sou o maior para o player de sempre, mas gosto muito, Mas pronto, deixando em relação e agora falando mais algo que vocês querem saber É esta a capa aqui, como vocês já viram pelo título A capa Fire Serpent Para quem me segue na Twitch, tem o link logo aí em primeiro na descrição Exatamente em primeiro Eu faço lives lá todos os dias Quando estou em casa, no momento que vocês estão a ver este vídeo Não vou fazer hoje, nem deve ter feito ontem e etc Porquê? Porque estou no Algarve Mas quando eu voltar a partir de segunda-feira Não sei se vocês estão a ver isto de segunda-feira Se vocês estiverem a ver isto de segunda-feira, hoje vai haver basicamente Eu faço streams todos os dias às 9 horas E o pessoal de lá já viu basicamente Eu coloquei aqui este sticker, eu comprei-o porquiz Acho que foi porquiz exatamente no Reddit Mas já, eu não utilizo muito o Reddit Mas algumas coisas compensam Eu já tinha aqui isto, só por isso é que eu fui ao Reddit comprá-la Basicamente, como vocês veem Ela está minimalware Tem alguns arranhos, uma coisa básica Nada de muito extraordinário Eu coloquei aqui este sticker aqui desta equipa Que eu nem me lembro como é que é Foi a equipa que ficou em último, não é a MLG Eu não me lembro o nome da equipa Mas o sticker é muito bonito e como tem uma cobra É uma Fire Serpent E eu achei que devia pôr Óbvio que eu queria antes o Crown Muitas pessoas que me ouvem sabem que é o meu sticker favorito De todos, para mim Cato ouvi-se, foda-se para os Cato ouvi-se Crown é o melhor sticker de sempre Pelo menos para mim Só que é muito caro e eu não sou capaz de dar 60€ por isso Vou-vos agora mostrar como é que fica a arma em jogo Venham comigo E bem pessoal, aqui estamos e aqui está a nossa menina E eu gosto bastante desta arma Gosto bastante da capa em geral, não é? Mas basicamente esta skin é a minha favorita Eu pus este sticker cá atrás Eu acho que aquela parte aqui atrás Apesar de ter aquele amarelinho Fica feio, aquele bocado de chapa ali sem desenho nenhum Estão a ver? Portanto eu acho que o sticker veio complementar Há muito pessoal que já me disse Tira o sticker e isso fica feio Mas eu gosto É uma opinião também pessoal Se é uma opinião de cada um Acho que é uma arma linda Pelo menos da minha opinião Uma arma muito top mesmo E pronto É a Fire Serpent É só o tipo a melhor à capa todos os tempos O preço dela Quem for perguntar Anda cerca dos 320$ mais ou menos Isto é uma média como é óbvio Porque não se vendem armas destas Pelo menos muito frequentemente Acho que quase nunca, não é? Na Steam A não ser que o pessoal tipo não sabe a minha mão de as vender Porque perde-se muito dinheiro Vocês sabem A Steam tem umas taxas de caralho E não importa Mas basicamente Eu gosto muito Digam aí nos comentários O que é que vocês acham desta arma O que é que vocês mudariam Se punham mais stickers Se não punham Acho que no meu pôr Acho que está bonita assim Também no meu enxeto de stickers Se não tirar a cena da Fire Serpent E ter ali a cobra Estar a tapar a cobra toda Não faz muito sentido Mas digam aí o que é que vocês acham O que é que deixam de achar E digam também próximos vídeos Para trazer para o canal Sugestões de temas De outras coisas para fazer Sem ser só mostrar armas Isto é só uma série do canal Tem sido mais ou menos frequentemente Pelo simples facto De eu agora estar a conseguir Adquirir algumas armas Que eu adoro É basicamente isso Pessoal já sabe Não esqueçam de deixar Aquele fucking gosto Este vídeo é um bocadinho Mais pequeno que o normal Mas também compreendam Daqui eventualmente Até para cima Espero que tenham gostado Diam o que é que acham O que é que mudavam O que é que queriam Para a próxima arma O que é que queriam Para o próximo vídeo E é basicamente isso Daqui eventualmente E aí Tchau 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 Tchau